Boa tarde, gente. A Dália não pôde estar aqui hoje. Vou ficar aqui atrás também, não. Mas eu vim representando. E se eu vou falar sobre esse aplicativo, esse aplicativo foi uma intenção de adaptar o conteúdo da caderneta de saúde da pessoa idosa, que é um produto do Ministério da Saúde, eu não sei se vocês conhecem, mas ele foi revisto pela equipe do GISE, que é o Grupo de Informação em Saúde e Envelhecimento, que é do ICICT, e foi reformulado o conteúdo, o design dele todo. E a gente teve essa proposta, essa iniciativa, de desenvolver uma versão, uma parte dele para aplicativo. E a gente contou com a equipe do CETIC, do ICICT também, para a parte do desenvolvimento. Então, o contexto é que essa caderneta, atualmente, só existe em uma versão impressa, e ela é pouco oferecida aos municípios. A gente não tem muito recurso de impressão, foi impressa pela última vez, em 2015, e os municípios recebem um número muito baixo de cadernetas. Isso dificulta muito a implementação. Poucos idosos têm acesso, além de ser distribuída apenas uma vez nas unidades de saúde da família. Essa caderneta, ela permite identificar o idoso frágil, é um alerta à pessoa idosa, aos familiares e cuidadores, porque ela fica com a pessoa, e reúne informações importantes sobre o cuidado e a saúde, e oferece também uma parte, ao final, de conteúdo informativo sobre direitos da pessoa idosa, diretriz de cuidado e recomendações até para o idoso e para o seu domicílio. Bom, e com esse de tal, o que a gente pensou? Criar um aplicativo que adapte esse conteúdo, uma parte dele, a gente não tinha condições de adaptar todo o conteúdo, mas facilitar o acesso, estimular o uso da caderneta, dessa parte que a gente conseguiu adaptar, disponibilizar esse conteúdo de uma forma inovadora, interativa e simplificada, adequando o conteúdo às necessidades do usuário, gerar apontamentos para o usuário de uma forma mais fácil do que ele ficar marcando testes, como se fosse um questionário, e empoderar o usuário contra a sua informação, que a pessoa, geralmente, chega na unidade de saúde, fala com o profissional e ele fica ali com o seu prontuário, com todas as informações, e isso seria um retorno. Essa caderneta, atualmente, ela tem uma ficha espelho também, que é pouco utilizada pelas equipes de saúde da família. Então, já vou falar um pouquinho, adiantando os desdobramentos, mas a ideia é que, futuramente, isso possa ser oferecido para o Ministério da Saúde como um produto onde os profissionais possam registrar as informações e ficarem com esses dados armazenados na unidade de uma maneira mais fácil do que acumulando papel. Aí, o público-alvo, inicialmente, desse aplicativo são idosos independentes, seus cuidadores e familiares. E o conteúdo que a gente selecionou da caderneta foi a parte de orientações de saúde e direitos do idoso e três avaliações que são interativas no aplicativo. O IMC, o perímetro da panturrilha e a identificação do idoso vulnerável. Essa caderneta, ela tem um manual de uso que gera apontamentos para o profissional quando ele vai preencher. A ideia é que o profissional de saúde preenche e o idoso leve para casa. Ele gera apontamentos sobre esses testes que são realizados com o idoso. Eu vou falar um pouco, assim, do... Esse recurso foi muito importante para a gente porque a gente não tinha nenhuma experiência com desenvolvimento de aplicativo, quase nada. E o pessoal do CETIC também não. E, quando a gente foi propor esse projeto, a gente sentou e conversou com eles e falou, olha, a gente não sabe como, vocês têm alguma ferramenta. Eles falaram, não, mas a gente está super disposto a aprender. E esse recurso foi, assim, essencial para a gente conseguir os cursos, conseguir um primeiro contato com os programas, tudo isso, para o desenvolvimento do app. Então, basicamente, foi recursos humanos e capacitação para a gente desenvolver esse produto. Bom, eu vou... A partir de agora é rapidinho, são só as telas para ter uma ideia. É uma interface muito simples, porque a gente está trabalhando com um público que também é idoso e a gente sabe que tem uma certa dificuldade de se aderir a esse tipo de instrumento. Então, a princípio, seriam os idosos robustos que conseguem utilizar, mas também pudesse ser usado pelos familiares, pelos cuidadores e outras pessoas. Ali são as partes básicas, avaliação, direitos, orientações. Depois, a gente incorporou essa parte de telefones úteis, uma parte sobre a caderneta e sair do aplicativo. A ideia é que, inicialmente, a pessoa faça um cadastro só pensando em que um familiar pode fazer os testes para duas pessoas, pode fazer para os pais, pai, mãe, ou o cuidador que atende várias pessoas também poder manter um registro e, quando vá à consulta, leve e selecione o perfil que ele quer mostrar para o profissional de saúde. Aqui, das avaliações, temos ali o perímetro de panturrilha, índice de massa corporal, IMC, e o índice de vulnerabilidade, que é um teste já validado, já foram feitos vários estudos, para a identificação do idoso vulnerável. Ele gera ali um apontamento, esse acho que é do perímetro de panturrilha, e ele te dá ali uma recomendação de acompanhamento de rotina, ou atenção, ou procure um médico. Ali tem um gráfico, quando você preenche várias vezes, ele vai te colocando para ver se você está tendo um declínio funcional. Esse aqui é o do IMC também, alerta sobre sobrepeso. E, por fim, o índice de vulnerabilidade funcional, que ele funciona tipo um teste, a gente não conseguiu fugir muito disso, mas a ideia é que, no final, ele possa acompanhar no gráfico como é que está, de seis em seis meses, por exemplo, as suas avaliações, se você está tendo declínio ou não. E se precisa consultar algum profissional. A gente tentou fazer também uma área de busca por tema, na hora de procurar sobre direitos e orientações, porque na caderneta é um texto corrido, então é muito difícil você pegar um idoso, ficar folhando aquele material inteiro até o final. Então, você já joga ali a palavra-chave, tenta fazer um filtro de conteúdo. E, na questão dos direitos, colocar já links externos para as pessoas acessarem as políticas na íntegra e se informarem sobre os seus direitos. ali está a parte de direitos. E é isso. No final, queria... Ah, aqui são os telefones úteis que a gente tinha colocado também, eles já redirecionam com o celular. E agradecer o financiamento, foi muito importante para o gente o desenvolvimento disso, e espero que gere próximos trabalhos também. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.